Já aproveito que a gente está falando aqui de STJ, Jesus, sei que você tem informações aí de novidade mexida no quadro ali do STJ. Traz aí para a nossa audiência. Pois é, Yasmin, agora hoje vai haver a posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, atual presidente, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela deixa a presidência, ela já tinha sido vice-presidente, acendeu a presidência, deixa a presidência. E esse que a gente observa na tela aí é o ministro Herman Benjamin. Ele foi indicado, curiosamente, pelo hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época em que Lula estava no primeiro mandato à presidência da República. E ele foi indicado em 2006 por Lula e está aí, então, completando 18 anos como ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o evento de posse hoje tem a previsão da presença de Lula. E um fato curioso aqui, o ministro Herman Benjamin, como ministro do STJ, ele integrou o Tribunal Superior Eleitoral. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral tem a composição ali formada, uma parte por ministros do Supremo Tribunal Federal, outra parte por ministros do Tribunal Superior Eleitoral e outra parte destinada à advocacia. E como ministro do STJ, ele compôs o Tribunal Superior Eleitoral durante um período, um período que, em 2017, caiu nas mãos dele a relatoria da ação que pedia a cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. E na ocasião, Yasmin, o Herman Benjamin, ele votou pela cassação da chapa. Acabou sendo o voto vencido por uma apertada maioria, 4 a 3 ali. Os ministros decidiram que não, a chapa não deveria ser cassada. Quando houve esse julgamento no TSE, a presidente Dilma Rousseff já havia sofrido impeachment, já estava fora do poder, quem estava exercendo o cargo era Michel Temer, então vice-presidente, o que mostrou, o que deflagrou, a partir de então, o mal-estar na relação entre Herman Benjamin e o Partido dos Trabalhadores. Bom, eu não acredito que isso aí vá tirar qualquer sorriso ali, nas fotos, pelo menos, quando houver os cumprimentos entre o presidente Lula hoje e o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que é muito conhecido, ele é conhecido, Yasmin, mundialmente, como um dos principais nomes relacionados ao direito ambiental. Ele leciona direito ambiental na Universidade do Texas, já lecionou essa disciplina, ou disciplinas relacionadas ao direito ambiental também na Bélgica, ele tem um programa ali, o nosso colega Rafael Porfírio, que conhece muito bem o Superior Tribunal de Justiça, vai lembrar disso, ele tinha o costume de ir sempre ali na coordenadoria de rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça, ele gravava ali umas aulas em outros idiomas, ele é muito culto, muito inteligente, né, essas aulas que iam para diferentes lugares do mundo sobre o direito ambiental, ele também é muito conhecido pela sua atuação no direito do consumidor, ele é um dos autores do atual Código do Consumidor, portanto, o que se espera da gestão dele, a gestão de Herman Benjamin à frente do Superior Tribunal de Justiça, é uma maior atuação, um maior protagonismo do Superior Tribunal de Justiça nessas questões relacionadas ao direito do consumidor e ao direito ambiental, principalmente direito ambiental. Quem será o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que atualmente, ou era, né, até este momento, o Corregedor Nacional de Justiça. Nós temos um órgão chamado Conselho Nacional de Justiça, responsável por fiscalizar e aplicar sanções relacionadas às condutas dos magistrados, dos juízes, dos desembargadores e até dos ministros, né, aqui no Brasil. E o Luiz Felipe Salomão, que ele foi muito falado, foi muito comentado nos últimos meses, porque ele que determinou uma espécie de auditoria, lá na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, 13ª Vara de Curitiba, e lá no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele determinou essa auditoria e determinou, inclusive, de forma monocrática, individual, o afastamento de importantes magistrados, juízes e até desembargadores, que atuavam na Operação Lava Jato, dizendo ali, aquela tese de que havia um certo conluio entre os juízes e os integrantes do Ministério Público, não havia ocorrido a devida separação entre as duas, os dois órgãos, né, e ele fez esse afastamento, que depois acabou não indo pra frente, os demais integrantes, os demais conselheiros do CNJ, determinaram que esses magistrados deveriam voltar ao cargo, inclusive houve um certo mal-estar entre o Luiz Felipe Salomão e o presidente do CNJ, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, porque quando houve o voto no sentido do afastamento, no sentido de se aplicar uma sanção mais pesada a esses magistrados da Lava Jato, o Luiz Roberto Barroso votou em um sentido totalmente oposto, ao que votou aqui o Luiz Felipe Salomão, o ministro Luiz Roberto Barroso discordando em gênero, número e grau, inclusive em relação à juíza Gabriela Hart, que sucedeu Sérgio Moro na titularidade da 13ª vara lá em Curitiba, ele, o Luiz Roberto Barroso, ele disse, a gente está falando aqui de uma jovem magistrada que não tem qualquer mácula na carreira, como assim a gente achar que essa juíza Gabriela Hart, que cuida dos processos da Lava Jato, ela é uma pessoa tão ruim assim? Então, eu lembro, eu estava nessa sessão, inclusive no CNJ, e ali houve um certo mal-estar entre Luiz Roberto Barroso e o agora, não mais Corregedor Nacional de Justiça, mas agora vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. E encerrando, quem será o novo Corregedor Nacional de Justiça? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques.